Você já viu como as pernas das atletas são lisinhas? Vem comigo. Olha essas imagens. As pernas são tão lisinhas, o corpo atlético, é verdade que elas podem ter sim varizes. A questão é, elas se cuidam. Claro, levam a vida completamente diferente da grande maioria. Com alimentação muito regrada, atividade física regular e em altíssima intensidade. Mas é mais uma prova que, para exibir pernas lisinhas, sem dores, evitar problemas maiores, o estilo de vida é fundamental para cuidar da sua saúde. E como eu sempre falo, além de cuidar dos fatores importantes para a sua saúde, é necessário sempre acompanhamento regular com seu médico-confiança, o angiologista de região vascular, para cuidar das suas varizes assim que elas apareçam. Esse vídeo não é para você se comparar, mas sim para mostrar que é possível ter pernas lisinhas e bonitas como as delas. O que você achou desse vídeo? Comenta aqui e compartilhe com quem precisa ver isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.